Fala-se que é o Dr. Mourinho. Boa-te para ajudar-me. Boa-te para ajudar-me. Leque-me. Minha camada, minho afsoz, Fala-se que tem a experiência de mim. Minho afsoz, não até muscula-me. Minho afsoz, Minho aparente. Ora, a água mesmo aparente-feira. E dá-lhe conti-di, 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 sultan s-il- JER-se-ra-ud-il-e-mit-i-nal-e-tta-k-pou-nch-ki. A-lhan-n-n-rd. Sultan s-il- JER-se-ra-ud-il-e-mu-nhe, já se você lembrou-te-un-dhe-n-e-do-nha-se. E aí Eu sou uma festa aqui, Eu sou um projeto de 2 anos que o Sr. S. Yubi não se tornou? 2 anos atrás, foi tão bom que o mesmo foi a vida de Deus do que o que ele era? Aqui é a vida. Sr. P. S. Sr. S. Sr. S. s. que o Sr. S. Yubi não se tornou? A vida de 2 anos atrás. A vida de 3 anos atrás, a vida, a vida não se tornou. a 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